Estamos indo do pavilhão do gado E agora a gente vai Para a próxima Atração Vamos ver o que nós encontramos por aqui Eu estou totalmente perdida Mas vem que tempo que eu não venho A gente está procurando o resto dos animais Agora estamos chegando no pavilhão das ovelhas Muito ovelha Meu Deus, totalmente perdida Com calorão E o casaco já está na bolsa Bem lindo Aqui, porte de entrada Já ouço o barulho Ai meu Deus do céu Eu não passo com ovelha Ovelha é assim Amo Olha que coisa mais linda Meu Deus, como é isso peludo Peludo Peludo, dizendo Muito louco Dispositor de canguçu Cabanha gravatar E eu estou perdida Não sei onde a minha mãe foi Aqui nós temos uma outra raça Cabanha da divisa Cruz alta Muita variedade Muita variedade de raças Olha o porte desse bicho Olha o tamanho desse Muito grande Estou apavorada com o tamanho desses aqui Agora a gente vai passar para o outro lado Aqui tem outras Essa aqui acho que é a mesma raça ainda Aqui já mudou Olha que coisa mais linda Todas elas identificadas Olha o que seria Oi Outra raça Não vou falar o nome das raças Mas Aqui tem um carneiro Gente, cadê teu olho? Olha o olho Que lindo Olha que coisa mais linda Tomando aguinha Oi Você é amigo? Gostei desse Simpático Todos eles estão tomando água Uma da aguinha Meu Deus Olha o tamanho disso aqui Gente, muito grande Opa Opa, desculpa Aqui tem mais Olha essa Ovelha Bem diferente Alô Todas com Pilhote Aqui já é outra raça de ovelha Meu Deus Olha o tamanho desse Esse aqui é o carneiro Olha a lã desse bicho A diferença que é Aqui tem o carneiro preto E eles estão trabalhando Coisa mais linda Olha isso aqui Oi Ai, não morde Olha o tupete das ovelhas Cabanha Cabanha Quatro amigos De muitos capões Expositores das ovelhas Preta Fazenda Vila Nova Criatório Criatório Rancho Miguel Dessas outras Aqui Essas eu acredito Estão tosadinhas Eu acho Estão tosadinhas Olha o tamanho Olha o tamanho Ovelha Texel Essa aqui Que a gente tem Olha o tamanho do bicho Carneiro Gente do céu As ovelhas aqui Usam até capa Olha isso aqui Tá com a capa caindo Moço Você tá com a capa Um pouco caindo Cabanha São Bento Não vou mexer Não vou dizer que fui eu Que tirei a tua capa Gente do céu É aqui de Porto Alegre Cabanha São Bento Angus Gente Olha o tamanho Do touro Do reprodutor Gente do céu Eu tô no paraíso Que coisa mais linda Mais uma raça de gado 1195 quilos Olha o tamanho Do bicho Tem de todos Os pelos Olha o valo Na anca do bicho A mão Ficou pequena Olha o tamanho Muito lindo Merro de touro Merro de touro Cabo de bu Que tem algum só Eu acho que a maioria Tá em exposição Os maiores Pelo menos Que tava do lado De lá Tá em exposição Olha o tamanho Charolês Vamos ver o peso 1085 quilos Cabanha Santo Isidro Do Rio Grande do Sul Vamos ver Tem mais aqui Olha as terneiras Tudo puro Gente Que coisa mais linda Muito lindo O tamanho desse bicho Charolês é muito lindo Uma raça muito linda Olha aqui Na hora do maná Do Brangos Só bicho top De qualidade Olha aqui 816 quilos Esse aqui Estabelecimento Estância São Rafael De São Borja O moço Passou por cima de mim Indo pra exposição Olha gente Coisa mais linda Oi Oi Norlando Olha a vaca De 379 quilos Guarapuava Rio Grande do Sul Mais uma raça De gado Olha gente Tomando banho O gado aqui Olha o banho Do gado Gente Ah que top Até banho Eles tomam Isso aqui já tá Empocecagem É a exposição Dos animais Estamos dando a volta Pra ver se a gente consegue Filmar um pouquinho Da exposição Que tal Esse aqui é bravo Olha que bonitinho Ali tá Ali tá aquele grandão Ali as ovelhas Postamos as ovelhas Troquei a roupa Tirei a blusa Que tava assim Procambuco Tá Olha que Obacão Teste M Mar Vorteia No Vamos 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 Subtit minutos Mas Vamos 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 Obrigado.